Muitos de nós nos perguntamos, né? Quais assuntos de matemática que mais caem no Enem? Já fizeram essa pergunta? Eu me chamo Marcos Torres e estou aqui para responder essa pergunta para vocês. Vamos lá? Aqui é o seguinte. Assuntos que mais caem no Enem matemática. Se você gostar, deixa o like no final do vídeo, se inscreve no canal para estar recebendo novas notificações e vídeos como esses que possam estar ajudando vocês aí, tá? A estar se dando bem na prova do Enem. Então, vamos lá. Para o vídeo. Aqui tem o seguinte, ó. Uma questão de razão e proporção. Pessoal, razão e proporção é um assunto que não deve deixar de estudar, tá? Por quê? Porque você vai ter que estudar a grandeza diretamente e a pensamento proporcional. São assuntos frequentes em quem cair na prova do Enem, tá bom? Também, pessoal, não deve esquecer escala. Nos últimos anos está caindo bastante assunto que foi sobre escala, tá? Então, não deve esquecer jamais sobre isso. É referente a isso aqui, regra de três. A regra de três, vocês sabem que existe regra de três simples e composta. Aqui o Enem ama trabalhar com esse tipo de assunto, tá? Então, não esquecer, sei lá, de inversamento proporcional e diretamente proporcional também. De acordo com isso aqui também, você não deve esquecer a parte de unidade de medidas, que é a que tem um quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro, tá? Não esquecer daquilo ali, porque aqui é muito importante para vocês. Você pode usar aquilo ali, tanto na parte de geometria plana, como na geometria espacial também, tá bom? A parte de porcentagem, que pode ajudar vocês bastante também, tá? A parte de desconto, a parte de aumento, que é frequente cair na prova do Enem. O carro-chefe do Enem vai chegar agora, que é quem? Funções. Pessoal, funções. Trabalho muito com gráficos, tá? A parte de funções, você deve ter destaque aí na parte de três funções. Quais são as funções? A função afim, a função quadrática e a função trigonométrica, tá? Função afim, função quadrática e trigonométrica. Função primeiro grau, segundo grau e trigonométrica, tá? Qual é a parte que eu tenho que dar mais ênfase? Eu tenho que dar ênfase na parte de lei de formação, tá? A parte da equação dela. Como se faz, tá? Faz um resumozinho aí dessas três aí, porque você está decorando elas aí para não errar na aula da prova, tá bom? Deferente às funções, também tem que lembrar dos gráficos, tá? Cai muito gráfico na parte da função e eu tenho que identificar cada uma, tá? De acordo com o resumo que eu fiz, tá bom? Não deixar de estudar a parte de função do primeiro e segundo grau, tá? Que é muito importante também, a equação do primeiro grau. É aquela letra do lado, o número para o outro e a equação do segundo grau, a forma de Bhaskara, né? Isso que a gente já sabe. Também não deixar de estudar a parte de probabilidade de análise combinatória, tá? A probabilidade de combinatória cai bastante no Enem. Se eu aumentar a análise combinatória, que é a parte de arranjo de combinação, saber a diferença dos dois, tá? No canal tem explicando sobre isso aí também, tá bom? Tá gostando aí, pessoal? Deixa o like aí no final do vídeo, tá? Ajuda bastante aí o like de vocês. Compartilha também com os amigos de vocês também. Rapaz, geometria plana, você deve estudar a parte de áreas, pessoal. A área é muito importante, geometria plana. Não deve esquecer. Geometria plana, todas as áreas. Todas elas. Estuda tudo, tá? Como é que é? Isso mesmo. Tudo, 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 tudo. Beleza? A parte de circunferência, ciclo, quadrado, triângulo, trapézio, losano, tudo. Tudo, tudo. Isso mesmo. Também, teorema de Pitágoras. Não deixe de estudar teorema de Pitágoras, que é cobrado bastante também, tá? A parte de geometria plana. A parte de geometria espacial, entra a parte de quê? Volumes. É muito cobrada a parte de volumes. Também trabalhar também com área da base, não esquecer disso. Área da base, volumes. Reconhecer as figuras, saber quando é um prisma, saber quando é uma pirâmide, saber quando é um paralepípado e assim por diante, tá bom? Reconhecer todos. Também, pessoal, não deixar de estudar a parte de estatística, que aí é onde entra a bronca. A parte de gráficos e tabelas. Tabelas caem bastante no Enem. Todo mundo sabe disso, né? E a parte gráfica, que eu já citei lá em cima, na parte de função. Também estudar média, moda e mediana, que é muito cobrado também na prova do Enem. Estuda essas três, pessoal, pelo amor de Deus. Tá bom? Isso mesmo que você está falando aí. Média, moda e mediana, tá? Tá bom? Bom, também, para finalizar, que eu não coloquei aqui, dá uma olhada na parte de trigonometria no triângulo retângulo. Lá, aquela que tem seno, cosseno e tangente. Vocês aprenderam lá aquela musiquinha, né? Do 1, 2, 3, 3, 2, 1, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo soube, 2. Aquela musiquinha lá, tá? Que vocês conseguem decorar a parte de seno, cosseno e tangente, tá? E resolver a questão, tá? Compartilha com os amigos de vocês. Se inscreve, caso não seja inscrito. Para estar recebendo novas notificações de novos vídeos que serão lançados no canal. Tá bom? Deixa o like. Me ajuda o like de vocês. Aproveita aí que eu estou falando. Vou parar um pouquinho. Deixa o like agora. Beleza, valeu. Tu é rochedo demais. Beleza? E até o próximo vídeo aí. Se Deus quiser aí, para vocês aí. E aí Obrigado.